É um relato de projeção astral, né, esse relato de projeção astral, ele aconteceu em 9 de 2 de 2002, e aí, ainda bem que foi achado esse, essas anotações, né, ela aconteceu em Jundiaí, e eu digo aqui, ela foi num ambiente extrafísico desconhecido, onde havia muitas pessoas, e dentre essas pessoas estava alguém conhecido, que foi um amigo intrafísico, intrafísico, chamado Moza, Moza foi um amigo maravilhoso, carioca, muito querido, né. Esse amigo estava no local, fazendo algumas atividades e trabalhando, quando alguém se aproximou de mim, me falou alguma coisa sobre ele, né. Isso é uma coisa que foi interessante, porque eu tive, eu digo aqui que eu tive várias sensações. Eu não entendi direito o que estava acontecendo, né, tinha muita gente, era aquele trânsito, né, que confunde você, você olha e fala, o que eu estou fazendo aqui, né. Mas aí eu, isso que eu estou relatando, né, que a impressão era que o Moza estava no corpo físico, ele já não estava mais no corpo físico, porque ele já tinha dissomado, né, nessa época, 9 de 2 de 2002, ele já tinha falecido. A única coisa é que, olhando ele no mundo espiritual, o corpo dele era exatamente igual ao que ele tinha no mundo físico, ou seja, ele não fez nenhum reajuste, né, porque às vezes as pessoas, quando vão para o mundo extrafísico, elas assumem uma outra forma, né, podem, por exemplo, podem, por exemplo, tomar a forma de alguém que elas foram em vidas anteriores e que era mais confortável, né, algumas vidas são mais confortáveis do que outras, mas ele estava do mesmo jeito, né, e... Mas eu senti que, assim, as informações que eu estava recebendo, que eu estava olhando, apesar da nitidez da coisa, alguma coisa, existia alguma interferência no ambiente, né, e essa interferência eu não estava conseguindo identificar, mas eu sabia que tinha, né. Bom, eu fiquei ali olhando para esse meu amigo, né, e sabia que tinha alguma coisa rondando, que... Por eu não conseguir identificar, de certa forma, eu ficava observando, buscando em algum lugar ali, né, uma visão, sabe, sabe quando você vê sombras, né, ou percebe uma trepidação de imagem no ambiente, eu estava procurando isso para ver se eu localizava, né, A sensação que eu tinha, essa é uma sensação que para mim foi importante, é que ele estava ali, ele estava me ajudando, né, e eu ficava pensando, poxa, eu tenho que agradecer, porque quando ele estava em vida, ele me ajudava muito, né, ele me ajudava muito, e essa, essa percepção toda, nesse local, era uma percepção clara, com um nível de discernimento bom, com apenas um trânsito de algo que eu não conseguia identificar, né, e que... isso para mim, como um investigador, um pesquisador, era algo que eu queria, no final dessa história, entender, né, por que estava acontecendo. A minha relação com ele era uma relação muito boa, nós éramos muito amigos, né, ele era uma pessoa com QI muito alto, o QI dele era superior, e, quer dizer, a nossa relação era uma relação muito tranquila. Eu, nessa experiência, que foi uma experiência que não demorou muito tempo, mas tempo suficiente para eu entender que pela nitidez, pelas sensações que eu tinha, pela presença dele, por um sentimento muito claro de que ele estava ali para fazer alguma atividade de ajuda, ficava faltando alguma coisa em mim, né, assim, tipo, o que que está faltando eu fazer para entender melhor toda essa situação que eu não estou conseguindo fazer. Isso foi, foi uma experiência muito forte, sabe, que parece que tem poucos elementos, né, porque, no final das contas, a gente quer experiências de projeção astral fantásticas, mirabolantes, né, e a gente esquece que uma experiência de projeção astral com um nível de lucidez alto, ela é uma experiência importante. O tempo dessa experiência não foi um tempo muito grande, foram alguns minutos, né, mas, nesses um minuto, nesses minutos, né, eu já conseguia, na relação com a dimensão espiritual, ter muita informação, né, informação de sentimento, é diferente da informação emocional, né, na informação emocional, você precisa sequencializar ela, colocar tudo com cores, formas, sons, mas, na de sentimento, você percebe tudo que está acontecendo num espaço muito diferente, e isso aconteceu nessa experiência de projeção astral, né. Foi interessante eu ter encontrado esse registro, porque, depois de tantos anos de experiências de projeção astral, eu sei que tem centenas de experiências que eu não lembro, umas porque as anotações se perderam, né, outras, porque alguém pegou as anotações, eu não as perdi, né, mudando de lugar para lá e para cá, as pessoas pegam ou jogam fora ou sei lá, né, e algumas que devem estar em algum lugar que eu não estou achando. Nesse momento encontrei essa experiência simplérrima, né, e com data e tudo, né, 9 de 2 de 2002 em Jundiaí e uma projeção crostal, né, eu tinha contato com o mundo físico mesmo. Então, é isso. Tchau.